E os gatos querendo aparecer no vídeo, de qualquer jeito, ó. É bonita aqui, caçando bagunça e a verruzinha. Tá na hora do remédio. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Mika. No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou fazer o desafio comendo o dia inteiro com apenas 10 reais. Esse vídeo é pra vocês que falam aí que o veganismo é caro. Vamos ver o que eu vou conseguir no mercadinho aqui da minha cidade. Tipo, é na rua de casa. E eu vou ter que dar um jeito, gente, com apenas 10 reais. Mas, voltei, gente. Acabei de chegar no mercadinho. Ó, notinha. Eu gastei R$8,79. Então, ainda sobrou um pouquinho, hein, se eu quiser comprar alguma coisa. Ó, vou colocar aí. Mas eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas aí eu tirei uma foto, o editor põe aí pra vocês em algum lugar. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Pro café da manhã, comprei pão, sobremesa. Cheguei a comprar sobremesa. Já mostro pra vocês. Pra eu passar o dia, né, eu comprei batata. Porque eu gosto muito de batata, provavelmente vou fazer alguns lanchinhos. Comprei tomate. Comprei mexerica, que eu adoro, pra lanchinho de tarde. Maçã, caso dê vontade de fazer algum suco ou alguma coisa do gênero. Comprei banana, porque aí eu posso comer a banana e utilizar a casca da banana. Tem a receitinha aí no canal pra eu comer, né, pro almoço. E comprei um pedacinho de gengibre. Eu acho que a moça me achou meio doida, né? Fui lá e comprei um pedacinho de gengibre. Pra eu fazer chá, gente, pra tomar no café da manhã. Eu adoro chazinho de gengibre. E nada melhor do que um chazinho natural, né? Aí eu peguei uma promoção que tava 3 por 2. De pepino, pra fazer uma saladinha, né, no almoço. E aí, berinjela. Tem vídeo aqui no canal também, vocês sabem, eu adoro berinjela. Acho que eu vou fazer uns bifinhos de berinjela pro almoço. E aí eu comprei limão. Que aí limão eu consigo pra temperar a salada. O limão eu consigo também fazer um suco. Dá pra inventar alguma moda, já que eu vou ficar o dia inteiro. E também dá pra fazer o chazinho de limão com gengibre, que também é bom. Nesse frio que anda fazendo em São Paulo, né? É sempre bom a gente dar uma aquecida. E aí, de sobremesa... Tcharam! Comprei uma paçoca caseira. Como ela é bem grande, ó. Dá pra comer metade no almoço, metade na janta. O que vai me dar um pouco mais de trabalho é preparar tudo isso, né? Mas aí eu vou preparando no decorrer do dia e vou mostrando pra vocês que sim, é possível você comer super bem, gastando pouco. Lembrando que isso que eu comprei aqui é pra uma pessoa. Resolvi mostrar pra vocês como ficou, né, o meu café da manhã. Banana. Coloquei já as duas. E já coloquei a casca de molho pra fazer carne de casca de banana. banana, o pão e o meu chazinho. Gente, ó que pão. Tem uma mensagem bonitinha aqui na caneca. E por enquanto, esse vai ser o meu café da manhã. Já já eu mostro pra vocês, preparando aqui o que vai ser o almoço. Esse, pessoal, é o meu almoço que eu fiz do desafio, né? Comendo o dia inteiro com 10 reais. Tem a berinjela frita, fiz a batata assada e uma salada de tomatinho e pepino. Fiz ali uma limonada. Sobrou ainda um pouco de batata, algumas grudaram. Então eu deixei pra comer depois. E isso, fiz bastante salada, gente. Sobrou bastante. Então, provavelmente eu vou comer de tarde ou no final do dia. E ainda sobrou duas berinjelas e bastante limão. Fora a minha sobremesa, que eu vou comer daqui a pouco. Gente, me julguem. Eu sentei aqui pra assistir o Netflix, né? E pensei, hum, eu vou comer um anjinho da tarde. Mas eu não consigo me decidir se eu vou comer uma frutinha ou se eu vou comer o doce. Bom, eu acho, sei lá, eu vou comer a fruta e metade do doce. Porque daí o doce eu posso deixar pra de noite, né? Porque eu tenho certeza que de noite também vai me dar uma vontade de comer doce. E olha, essa paçoca que eu comprei, ela é enorme. Então eu acho que dá. Acho que vai dar certo. Bom, eu optei por comer a frutinha enquanto vejo o Netflix. Mas tem um doce aqui me chamando. Oi, gente. Pra finalizar o vídeo, né? Fazendo esse desafio maluco de 10 reais. Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Eu vou finalizar o meu dia comendo um lanchinho de casca de banana. Gente, tá com cheirinho gostoso. Coloquei bastante alho, do jeito que eu gosto. E sobrou ainda uma maçã pra eu comer. Sobrou duas verinjelas. E ainda limão. Então assim... E eu fiz suco também, tá, gente? Eu adorei a opção de ficar com o limão em casa, né? E ir fazendo suco na hora que for tomar. Foi uma escolha até que espartinha da minha parte. Eu fiz esse vídeo, na verdade, com o intuito pra mostrar pras pessoas que ser vegano não é caro. Se você for um vegano simples, né? É óbvio que se você quiser comprar aquelas carnes, tipo, super caras, não sei o que, vai ficar caro. Assim como a gente sabe que os produtos que também tem algo animal também tem os caros e os baratos, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais algum desafio, coloca aqui no comentário. Ai, que eu vou fazer pra vocês. E agora eu vou fazer a minha jantinha, né? Terminar de comer aqui. E vou descansar porque amanhã tem mais vídeo pra gravar. Beijinho da Mica e até o próximo!